Bem-vindo, bem-vindo, olha que lugar lindo que a gente tá aqui em São Tomé das Letras Olha essas pedras, tá gostando aqui do nosso passeio, tá? Gilberto tá gritando ali, procurando a gente A Manu quer aparecer no vídeo, Manu? É isso, é? Olha essas pedras, que lindas! Vamos lá em cima da pedra? Vamos, o Jaime já foi, tá pra árvore também Será que a gente consegue subir aqui no nosso pedra? Vamos lá, tá, gendira? Não, pra você! Não! Isso, gendira! Eu vou te alcançar aí, tá bom? Eu vou subir e já volto a filmar, porque eu vou precisar da minha mão Né, Manu? Né, Tadeu? Vamos subir aqui as pedras? Será que a gente dá conta de subir com uma mão só? Acho que não, hein? Isso aí não vai ajudar Olha só que bunda, assim, Gilberto! Ai, Gilberto! Ai, Gilberto! Subi! Olha só! Oi, Gilberto! Olha, eu acho que eu subi! É só que eu subi aqui pra filmar com as arazes Oi, Tadeu! Oi, Gilberto! Tudo bem? Olha, a gente tá com o alto da pedra! Vem pra aqui que a Manu aprendeu a voar! Oi! Segundo voo da Manuzinha foi aqui! Primeira vez vocês aqui em São Tomé! Vocês estão gostando? Tá gostoso? É? Olha a Dolores ali vindo! Oi, Dolores! Tudo bem, minha filha? Você tava com a Siena aqui em São Tomé também? Você tá curtindo o nosso passeio aqui? Tá voando muito, é? Vamos fazer... O quê? Vocês querem ir pra cachoeira? Ou vocês querem... O que vocês querem fazer agora? Você quer dar um beijo? Então dá beijo! Dá beijo! Ô, Dolores, dá um beijo! Ah, que gostoso! Você é muito gostosa! Te amo muito! Sabia que eu te amo! Iêêê!